E a Escola de Teatro Expressá ofereceu uma peça de teatro às crianças de São Vicente Unin. É uma peça que apela à tolerância. Esta peça vai ser reposta no próximo sábado. Antes de ir Unin, no espetáculo do dia, o Pátio e o Parque do Centro Cultural do Mindelo foram invadidos pela performance Bichos, também uma criação da Escola de Teatro Expressá. Já com sala composta de miúdos e graúdos, o público entrou no Mundo Encantado de Unin, uma adaptação do Conto Popular com o mesmo nome, documentado por Ilhão Lopes e adaptado ao teatro por Valória Monteiro e Patrícia Silva, que também partilha a encenação com D. Fortes. Com este espetáculo, que também fala sobre a intolerância, a Escola Expressá cumpre mais uma etapa na preservação da oralidade. O Crição brincava-se, oh! Brincava-nos! Agora brincava-nos! E fora gruta, não vai brincar com aquele não! A mim, o Cri, 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 o Cri. No fundo, essa história é de falar um bocadinho sobre crianças e aquilo que não está chamando atualmente necessidades educativas especiais. E que antigamente não está chamando de tanã, butiode ou nocente. Então é trazer um bocadinho das abordagens dentro da maneira que ele é tratado no conto original e trazer-se um mundo encantado e mostrar que mesmo com criança nascer que se é diferença, ele tem que ser aceito. Que tem-se necessidade de pais escondê-lo, da sociedade em si. Ele tem que acabar por ser um espetáculo também para falar um bocadinho sobre a questão da tolerância. Bichos e o Nino levaram ao palco 38 crianças e adolescentes que frequentam as oficinas da Escola de Teatro Expressá. Uma faixa etária que constitui um grande desafio para o projeto. Os pequenos atores que fizeram parte do elenco confessam que a tarefa não foi fácil, mas foi prazerosa. Há anos eu estava muito emocionante, então eu tinha cansado, mas depois eu comecei a divertir. E aí eu me diverti mais e não pude achar aquele personagem que estava a faltar. Foi bem interessante, uma experiência boa, viva. Sempre gostei do teatro, então fazer isso é uma vida para mim, uma alegria. A peça reuniu uma grande equipa. O cenário teve assinatura do artista Noia e a sonoplastia esteve a cargo do músico Nuno Tavares. Os que estiveram na plateia também saíram satisfeitos. Gosto dele porque é um atalho super interessante. Gosto de jeito onde é que este dá, seja a imaginação. E em que este fluir que este personagem, de uma forma, em que gesto é mais sensual e mais bonito de alguma forma. Quem não viu tem mais uma oportunidade. A peça Unina será reposta no próximo sábado, 8 às 17h30, no Centro Cultural do Mindelo.